Música 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 Boa noite O cara furiado Baila Baila Vamos Pastor Vamos pro acá o grano E ele é muito beijo, sabe? A própria coisa é reconhecer nada. Ele quer logo bom, né? Essa página. Tá bonito essa página. Vai dar 20 reais? Eu posso passar 10 pra ele? O Eric aí, ó. Espera lá, eu vou fazer o seguinte. Estou separando aqui. Espera lá. Nós estamos perando, nós estamos perando. Deixa eu ver aqui. Tava isso aqui. Essa aqui vai, viu? Cadê aquela? Tinha outra, tinha outra aqui. Essa aqui? É. Ó, essa aqui é... Essa aqui tá linda, mas eu... 40 conto não vai ainda. Vai ficar até essa de 35 ela vai. Essa aqui eu não sei quanto é que vai. Tá de 25 também, se você quiser. Tá aí, minha amiga. Não, eu não faço problema. Eu tinha muita moeda mesmo. Tá bom, você vai fazer alguma coisa aí. Vai passar sempre por aqui. Ah, rapaz. Pergunta esquisita, né? É, é. Oi. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Ligou um caba que quer comprar essas moedas comuns mesmo. E aí, rapaz. Se eu tenho um real, mas são moedas que... Não sai da colossalidade. Não, não, é porque eu sou... Artista. Meu filho, o cara trabalha com artesanais. Isso é uma coisa que não tem razão aí. E aí, rapaz. Eu digo, rapaz. Eu já fiz uns 10, 20 filhos, eu tenho. Até pra ele mandar no poste. É... Não, mas ele escrevia aqui. Ele era uma bolsa. Aí, resultado. Depois ele disse, api, prato. Ele disse, não, papai. Não, papai. Tá fazendo o que? Então, 5 filhos de prato. E aí, tapou no roxo, rapaz. Chegou pesado, né? Rapaz, não tá. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Não tem, não. É dizer, não sabe o que é que é isso aí, mano. Não é ruim de cá ninguém, sabe o que é o cara? Pois é. Aí, ele falou, tá bom. Mas vamos marcar aqui pra ir aí. Depois, junto, mas ligou ele pra cá. É... É... Tu quer o que aqui, amigo? Sabe o que é isso? Faça as contas aí. Aqui dá dinheiro de baixo. Não vai derrar, não. Rá de tudo. Tá aí. Sessenta. Oitenta. 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 Noventa. Umas vinte e sete aqui é de bicho. Milão tudo por cem. Pode, pode. Pode cem, rapaz. Sem, seu papo. Milão tudo por cem. Nove, milão. Sem, não. Sem de bicho. Sesse de bicho. Deixo por cem, ó. Cem. É o... Cem, cem. Essa biorte é de rango. A gente dá recebimento. Isso aqui tudo por cem? É... Muito bom. Fechado. Fechou. Vai abrir a mão da outra dúvida! Só uma hora, né? O senhor quer... O senhor quer 120, para fazer essa daqui? Eu... Rapaz, tu me chamou de apestado? É isso não! Vai para o médico que está. Eu posso ver com você. Porta, para o médico que ela está. Porta, para o médico que ela está. Pode me diga o preço, homem. 60 reais. Ainda está bom! O senhor quer R$140,00 R$140,00? R$140,00, tá próximo Só ela, só ela, a outra não faz não Aí já tem R$100,00, né? É, eu vou fazer o seguinte, pronto, morreu R$150,00 R$150,00 Olha, olha, botei lá Botou pra comprar, é, pronto aí, rapaz Só uma dessas aí é R$100,00 Eu quero isso Rogério, você ainda botou pra comprar Vou levar tudo comigo O Flamengo, o Flamengo foi tampado Ganhou, ganhou Ganhou, e no último Deu duas horas na tarde Do O Flamengo Até a próxima Amado Tchau E aí E aí E aí Tchau E aí Tchau